Já estamos indo então para mais uma temporada da carreira do Gabigarra, olha só, o cara mantém os 91 de overall, a gente segue ainda tentando segurar esse over, cara, para brigar para ser o melhor do mundo essa temporada, já que na última a gente ficou em segundo. A carreira dele começou no Botafogo de Ribeirão Preto, passou pelo Bochum, pelo Grêmio, Fluminense e Sporting, 4 anos no Barcelona, 229 jogos e agora pelo PSG, 46 com 99 pela seleção brasileira. Times caindo e times subindo aí da Ligue 1, temporada 2031 barra 2032 e vamos ver, né, será que o Garra realmente vai ficar no PSG para tentar mais uma temporada e conquistar o título? Começamos completando 100 jogos dele com uma derrota para a Holanda aí na seleção brasileira. Na International Champions Cup, aquele torneio de pré-temporada, o PSG começa conquistando o título. Mas agora temos a Supercopa da França, o campeão francês contra o campeão da Copa da França. Então só vamos, hein, mano, começar com o pé direito, a gente sim vai ficar no PSG para ver se dá para brigar realmente por mais uma chance de Champions. Caso ver que não dá, velho, a gente mete o pé e vamos tentar uma Premier League ou de repente voltar ao futebol brasileiro. Mas para o Brasil eu estava querendo voltar acima dos 30, né, porque a gente ainda não jogou na Ligue 1, que é uma da, aliás, da Ligue 1 não, né, a gente não jogou ainda pela Premier League, que é a competição mais difícil do mundo. E, mano, o Garra é óbvio, ele quer jogar essa. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e siga lá no Instagram, geração gamer 2 e 3 e os outros canais aí no YouTube. Olha o Nisse tentando a primeira jogada, é final, é jogo único, a gente não pode deixar uma zebra dessa acontecer, né. O Nisse talvez aqui hoje em dia tenha uma grande seleção, né, um time bem forte, já que vários times que eram fracos atualmente, depois de 10 temporadas aqui na nossa série, ficaram mutantes. E vem mais uma, ó, os caras estão tomando conta aí do primeiro tempo. Thiago Mendes ali parece que é o único brasileiro aí do ataque do Nisse. Tem mais tabela aí, o Johan, esse é brasileiro também, prepara o canudo. Bola explode na zaga, temos escanteio para eles e não para a gente. Tá com muita pressa ali para bater? Tá nem um pouquinho, cara, demorou quase meia hora. Meteu essa no bico da grande área, a sobra com o Thiago Mendes, dele para o Johan, travado. Vem mais uma bola dividida ali, reclamaram de pênalti, o juizão não dá nada. Segue o Nisse na pressão, os caras estão com o time forte, né. Dá para ver a pressão que eles já estão metendo. Terminando a primeira etapa ainda, tentava, mas não deu. Fim do primeiro tempo segue 0x0. Outra jogada, vai no esquema, time, fecha essa com o Gabi Garra. Já devolve e pede de novo. Vamos lá, meu paredão. Bica ela para frente, a gente não quer brincadeira nessa final. E o Nisse tem uma grande chance, olha o Lessa, chegou para bater. Foi travado no momento exato. E com certeza, mano, ia dar um trabalho gigante aí para o Garra. Temos o tiro de meta, mas a verdade é que até agora o PSG não jogou. Gabi Garra, defesaça. O Nisse teve uma boa chance e a melhor do jogo, tentando pegar o Garra no contrapé. O tempo vai passando, está pressionado, o Garra já encosta ali e pede essa. Vamos sair tranquilo, olha, marcação em cima. Aí não pode, Gabi Garra. Aí não pode, Gabi Garra. Não pode, não pode, não pode. Que sorte a gente deu, cara. Na boa, é verdade que o segundo jogador ali estava impedido, mas a bola tocou no travessão antes. Meu Deus, já pensou se a gente falhasse nesse lance ali, cara? A gente ia ficar lembrado para o resto da vida aí com a camisa do PSG por essa falha. Ah, vem bomba! Ah, vacilou agora, foi a zaga, mano. Deixou o Thiago Mendes somar à frente. Olha só o Nisse surpreendendo, fazendo 1x0 na final da Supercopa da França. Começando com o pé esquerdo, hein? Deu ruim. Estão tentando, ó, meteu o segundo gol. Já tocou para dentro da área e o giro abatida. Abatida, ela morre ali. Não saiu, cara. Tem o Nisse novamente. Os caras estão indo com tudo ou nada. Olha a bola, ficou de frente e mandou, Gabi Garra. Sensacional! Vem mais uma bola, ainda com o Nisse. Na pressão 1x2, vem de primeira garra. Não pega. Aí já era, velho. Perdemos a final da Supercopa da França. Sei não se vai ser uma boa a gente permanecer aí no PSG, hein? Caramba! E essa aí dava para defender. Ela veio num susto, né? Veio em cima do Garra. Mas a gente tinha que ter esticado um pouquinho mais o braço, ó. Para espalmar ela para cima. Vem o Nisse querendo o terceiro gol! Passou dele! Vai acabar o jogo. Tá, então, ó. Derrota. Supercopa da França. Dois xizinhos assim, ó. De zerado. A gente não conquistou. E olha o Garra. Lixe, hein, cara? Pensando na vida, hein, Gabi Garra? Fica ou não fica no PSG? Diz pra galera. Véi, a gente tá ficando no PSG justamente pra tentar a Champions, né? Então, se não aparecer oferta, é claro que a gente não vai tentar sair. Não vamos pedir pra ir pra outro time. Vamos tentar jogar essa Liga dos Campeões. Agora tem o anúncio do Bola de Ouro, hein? Normalmente, goleiro nunca chega nem perto. E Luka Modric, renascido das cinzas, né? Já regenerou aqui na série. Levou o título. Ficaram em segundo o Dries Martens. E em terceiro, o Malik Tillman. Jogadores aí totalmente aleatórios dos dias de hoje. Realmente, ó. Janela fechando. Acho que não vai ter oferta pra gente sair do PSG. E realmente não teve oferta. Então, bora ficar, né? E jogar a Liga dos Campeões. E alguns clássicos aí da Ligue 1. Já temos a estreia e será contra o Bronte Ife. Nem conheço esse time, mas provavelmente nos dias de hoje eles já estão bons. E tem a Inter de Milão e o Zenit no nosso grupo. Só dando uma olhada no nosso elenco, cara. Zé, aparentemente não tem ninguém novo. A gente tem um tal de Luan que, na verdade, está com a face do Sheik. Mas ele já estava na outra temporada. E pelo que a gente está vendo, realmente, né? O PSG está muito ruim. Tirando ali, ó. O Pepe, 91. Garra também, 91. Restante ali, está feio a coisa, hein? Está muito feia. Donnarumma, 92. Ainda segue o Neymar, ponta esquerda, 80. Daqui a pouco ele vira titular porque ele está evoluindo. Ele é renascido. E tem 17 anos apenas. Já tem duas estrelas também como carregador de bola. Não só bora, rapaziada. Vai ser muito difícil a gente chegar numa fase aí bem aguda. Como foi na última temporada. Com esse time que caiu bastante over. Mas assim que a gente gosta, né? Para ter desafio ainda mais difícil. Já tem bola pelo alto. Esse é o time dono da casa. Provavelmente é. O elenco deles a gente já viu que não é bom. Mas o nosso também não é. Então provavelmente vai ser difícil ganhar. Os caras já estão chegando, ó. Geraldo voltou para o cavião. O cavião devolve para o Geraldo. É chegada aí do time. Geraldão vem carregando, limpando todo mundo. Nossa, que facilidade. Chute em cima do Pepe. Estão girando, estão tocando. Vem a batida. Seca forte ali. O Gabigarra defende. Já pede essa. Vamos lá para a batida, mano. Marcação. Está achando o quê, velho? Você quer tomar a bola do Gabigarra? Mais bola na área. Passou e passou ventando, moleque. Aí mais uma jogada, hein. Estão achando espaço. Vem chutando de qualquer jeito. Mas sempre com muito perigo. Mais uma troca de passes ali. Ficou de frente. Ah, velho. O Garra não está esticando o braço. O que está acontecendo com o nosso paredão? Na boa, cara. A gente está puxando ali. Ele está saltando e tal. Mas ele não está esticando o braço. Está igual mão de canguru. Ah, não dá, né, Garra? Está bem na hora do chute. Preparou. Aí o Garra. Cara. Ah, por isso. Por isso. Por isso que a gente está tomando gol, velho. Por isso. Olha a Konami. Olha a Konami bonitinha. Ô, Konami. Ajuda nós, Konami. Ajuda nós. Olha aí. A bola atravessou o Garra, mano. Aí que eu te falo. Olha só. Por isso que ele não pegou. Porque eu estou achando, velho. Dois gols que a gente tomou. Foi assim também na final da Supercopa. E agora a mesma coisa. A bola está atravessando. Essa luva está bugada. O jogo está bugado. E isso nos prejudica. Mas de uma maneira que deixa ser revoltante. Olha só. Ela passou literalmente no meio, cara. No meio da mão do Garra. Vem mais uma cacetada. E essa aí não tinha culpa de bug não, hein. É porque ela foi para fora mesmo. Mas os caras estão cada vez melhores, né. E o PSG cada vez pior no jogo. Ainda mais depois do 1x0. Tem o chute de longe. Explodiu na defesa do PSG. Aí o corte. E se passasse daquele último zagueiro dos caras, velho. O nosso ponto à esquerda aí ia sair de frente com o goleiro. Mas vai acabar, né. No mínimo, um golzinho, um pontinho que nos prejudicou bastante aí na Liga dos Campeões. O bug da Konami, no mínimo, nos tirou um ponto. A Inter venceu o Zenit também por 1x0. E está na liderança junto com o Brondry. O time está jogando a Ligue 1. Cinco partidas, quarto colocado. Só vamos então, rapaziada, contra a Inter. Segunda rodada. O jogo é no Parque dos Príncipes. E a obrigação de vencer é no talo. Sem chance de perder. Empatar também vai complicar demais. PSG jogando pelo menos. E botaram finalmente o Neymar no time titular. Já tem troca de passes envolvente. Botando no bobinho o time da Inter. Já temos uma excelente situação. É uma cobrança de falta. Um tranco no Vitinha. E o Garra está doido para ser o cobrador de falta desse time. Mas até agora, nada de chance, né? Aí vem a batida. Que isso, Vitinha? Goleirão buscou lá no canto, hein? Defesaça e batida de muita qualidade. Aí tem mais uma chegada. Camisa 7, que não é mais o Mbappé. Perdeu, ganhou de novo, tá, Belinha? Mas aí, velho, o que eu vou dizer desse chute? Bora, PSG. Mais uma chance. Já aos 40 aí do segundo tempo. Tá, Belinha? Olha o Sturid. Caçapa. É rede. É do PSG. Será que ainda dá para lutar, velho? Será que dá para levar esse time ao título da Champions? Mesmo com todo mundo ali com o overall bem baixo. Vai tentar um ataque a Inter. Aí o Gizeko. Protegeu. Vem para bater. Hum, esse carrinho quase pegou, hein? Ia quebrar o cara no meio. Mas a gente vai ter o contra-ataque, hein? Vai o PSG, vai se mandando. O cara carrega. É o Sturid. O autor do gol. Tocou de ladinho. Daquele jeitinho. Gabigarra já passou. Pediu na frente. Vai, 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 vai. Vamos ganhar. Ganhamos na bola. Ah, mas, mano. A gente toma. Cadê o Sturid ali para dominar essa e meter para a rede? Não adiantou de nada o nosso carrinho. Mas o que vale é vitória. Um a zero. Pode se aquietar aí, velho. Que vai ser disso para baixo. Não adianta vencer por mais de um gol com o PSG, não. Aí estão vendo o Garra aí, ó. Está dando entrevista. A gente vai encarar o Fute 38. É o adversário da Copa da França. O ano passado a gente passou vergonha. Fomos eliminados na primeira fase. Então já tem bola rolando. E para evitar mais um vexame, a gente vai para cima. Eu espero. Se liga que os caras já vêm organizando uma chegada ali, hein. Os times antigos é o que eu falei, né, cara. Os times que eram fracos no atual momento, hoje em dia, na nossa série aqui. Com mais de 10 anos depois, eles estão ficando muito fortes. E o PSG, mano, está fraco para caramba. Aí o Gabigarra já bate ela lá na frente para alguém brigar. Eita! Passou ventando. E dá para ver, né, pelos detalhes, que esse time aí já está forte também. Não é nem um time bobo atualmente aí na nossa série. Veio de pé em pé, ó. E chegaram quase, meteram 1 a 0. Só que aí o PSG também sabe jogar. Está achando o quê? O adulto menino Ney, tabelou, veio organizando o time para lá e para cá. Até o estúdio de meter essa calçada aí para o goleiro. Tem outra jogada. Vem chegando o Fute 38. É, o apelido do time é o segundo e o terceiro nome. Vai carregando, ó. E vem tabelinha. Preparou o Canudo. Olha só. Tem uma cobrança de escanteio. Já mandou ali na marca do pênalti. Vai sobrando. Defesa do PSG tira. Mais um Michel. Tem a bola ainda. Olha o Fute 38. Organizou para lá, para cá. A gente está marcando bem. Só que os caras estão com jogadores de qualidade. Mandou uma cacetada ali. O Garra defende. Tem mais, ó. Hum, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mandou. Caixa. Encaixa a Gabigarra. Respondendo aí o PSG. Menino Ney com o Sturid. Devolveu. Tem mais uma. Olha o Neymar. Neymar Júnior. Parou no goleiro. Último lance do primeiro tempo. Ele vem cortando. Carregou até o fim. Voltou para o bico da área. Cruzamento. O Garra estava nela, hein. Nem tem. Nem tem. Vai mais uma chegada, ó. Vai na tabelinha. Vai no esqueminha. Quase que a gente perde, mas recebe de volta. PSG. Véi, melhorou, né. A gente bateu a Inter por 1x0 só. Mas aqui contra esse time a gente está criando várias chances. Pelo menos, né. Não está fazendo gol ainda. Mas pelo menos o ataque está chegando. Teve mais uma na cobrança de escanteio. Aí o Domínio vem para o biquinho da área. Meteu ela para o Neymar. E o Neymar quase faz 1x0. Está jogando muito, né. Todo lance de ataque do PSG passa pelo Neymar. Aí adivinha. Cobrança de escanteio do Vitinha. Neymar Júnior de novo. Para não, irmão. Para não. Só dá PSG agora. Mais um lance. Aí vem de tabelinha. Deixou ela para o Neymar. Adivinha. Outra finalização dele. Caramba, o Neymar, velho. Ele vai subir para um overall assombroso aqui em mais uns 2, 3 anos. Nessa nossa série, né. Até a Copa de 2034. Com certeza ele vai estar de novo na seleção. Tem o cruzamento na trave. E Gabi Garra tocou nela. Sensacional foi essa defesa, velho. Bola queima a roupa ali. Passou ventando. Um desvio de leve. Mas bem de leve foi o suficiente. E nessa defesaça do Garra, o Neymar já vem armando o contra-ataque. Sempre com ele. E toda jogada passa nos pés do Neymar. Cruzamento na medida para o Sturid. Que está sendo o homem gol dessa temporada. Outra boa jogada no Neymar. E cabeçada precisa do nosso camisa 22. O juizão está parando a jogada ali. O que ele vai marcar, velho? É pênalti? Será que ele está dando pênalti? Ah, foi no lance anterior. É uma falta e uma boa falta, hein. Gabi Garra só vai de olho. Quem bate é o Ney. Vai bater ali. No capricho. É o camisa 28. Golaço. Golaço do PSG. Aí merecemos, né, cara? Robinho. Mais um brasileiro. Se eu não me engano, ele chegou nessa temporada. Uma cobrança de falta perfeita, moleque. O time criou demais, né? A gente merecia ganhar esse jogo. Só que o Fute38 também chegou várias vezes. E essa foi mais uma. Agora, quando não tem bug de, mano, luvas sendo atravessadas por bolas, o Garra vai defender sempre. Porque a gente está ligado, velho. A gente está nos lances. Aí o Jorik. Havete. Meteu ela. Hum, tirou o Neymar. Vem na sobra. Vai bicar. Preferiu no meio da área. Tem, 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 tem. Tem alguém aí, pelo amor de Deus, para proteger. Vai deixar o chute. Vai não. Fechamos. Aí a abertura. Está dentro da área ainda. O PSG tira mal. Volta com eles. Volta com a gente. Um bate e rebate danado. Oi. Oi, mano. Ele furou. Literalmente, ele furou esse lance. Bola vem cumprida ali. É só tiro de meta. O Garra dá uma dura nos caras. Mas a gente fez a nossa melhor partida no gol e o time lá no ataque também. Seis minutos de acréscimo. O Fute 38 quer o golzinho de honra no mínimo, né? Que eles estão merecendo também, né? Pela quantidade de criadas de jogadas. E tem mais uma defesaça do Garra. Pegamos. Pegamos tudo. Até pensamento. Eu quero ver o notão que a gente vai ganhar, velho. No mínimo, nota 8. Partidaça do Garra. Vai ter o último lance. PSG quer fazer o terceiro. Não deu tempo. Acabou. Mas estamos classificados. E dessa vez... Ah, ele vai dar mais uma falta, mano. Sei não, hein? Botou o Garra para cobrar. A gente pode tentar mais uma, hein? Vamos bater? Vamos ver se dá bom? Vai lá, Gabigarra. Vai lá, Gabigarra. Garra e Sturid girou para chutar. Mas demorou demais. Indy, jogo grande. Grande jogo. Grande. Seja aí com o Neymar. Seja aí com o Garoto Garra. É nóis, mano. Garotão, vovozão. Gabigarra, 7,5. Ao lado do Sturid, os melhores em campo. Mas o Neymar também, mano. Jogou pra caramba, hein? Estamos aí na próxima fase pra encarar o time do Nantes, que eliminou o Nantes. E o Garra acredite. Achou que não, né? Achou que não tinha como melhorar. Depois dessa, mano, fantástica partida pegando tudo. A gente conseguiu subir pra incríveis 92 de over. Era acima da nossa evolução, né? A gente olhou. A tendência era manter o 91 e depois cair. Mas pela grande partida, a gente conseguiu subir mais um pontinho de over. Igualamos o Donnarumma. E somos muito candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Prêmio The Best. É daqui a pouco, véi. Será que dessa vez vai dar gabigarra? Próximo episódio a gente confere. Tamo junto. E até lá.